Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é make com maquiagem baratinha então se vocês já gostam da ideia desse vídeo, não deixem de se inscrever no canal e dar o teu like pra ajudar na divulgação. Então bora lá? Então gente, todos os produtinhos que eu vou usar hoje são na loja da minha amiga Mayara que é a MHI Cosméticos. Vou deixar os contatos aqui embaixo se vocês tiverem interessados, tá? Eu vou fazer esse vídeo narrado pra ser mais fácil, mais rápido. Não começa a falar, não para mais, então... Eu vou fazer assim, tá gente? Vou mostrar detalhadamente pra vocês os produtinhos, podem ficar tranquilos. Então bora começar? Então gente, vou começar limpando meu rosto com lencinho demaquilante pra tirar qualquer impureza ou o restinho de maquiagem. Esse passo é super importante, não pulem! Agora eu vou pegar uma sombrinha da paleta da Belly Angel e vou preencher minhas sobrancelhas com esse pincelzinho também da loja da Mayara. Chanfradinho, tá gente? Vou preencher no normal, como vocês já conhecem. Agora eu dou uma penteadinha pra deixar ela no lugar, tudo certinho. Agora eu vou pegar a paletinha de corretivos Light da Ruby Rose com esse pincelzinho linguinha de gato e vou delimitar minha sobrancelha pra deixar ela bem bonita e já vou passar pra pálpebra móvel pra ficar tudo certinho e tudo uniforme pra vir as sombras e servir de fixador também, né gente? Que dura bem mais as sombras. Agora eu vou pegar essa mini Beauty Blender e vou espalhar tudo certinho pra não ficar acúmulo de produto. Agora eu vou pegar essa paletinha da SP Colors, né? essa cor marrom pra começar a fazer o tom de transição com esse pincelzinho da Macrylan, o 04. Eu vou pegar e vou fazendo o tomzinho da transição pra ficar tudo certinho, movimentos leves de vai e vem. Agora eu vou pegar o mais escuro com esse pincelzinho meio bicudinho, que é o 06 e vou dar mais intensidade pro meu côncavo com aquele marrom mais escuro. Agora eu vou vir com esse pincelzinho mais preciso eu vou pegar a primeira cor daquele corretivo e vou aplicar no meio da minha pálpebra vou olhar bem pra cima aí eu sei o limite do meu cut pra eu não ultrapassar aquele limitezinho ali que o meu próprio olho fez. Essa dica é muito legal e ajuda muito a gente. Vou pegar esse pincelzinho de esponjinha mesmo com aquela paletinha da SP Colors e essa sombra maravilinda e vou preencher onde tá o corretivo com ela. Ficou assim, horrível, mas vai ficar legal. Vou vir com essa sombrinha primeira que a gente usou com esse pincel 06 e vou vir esfumando as bordinhas do cantinho externo e cantinho interno, tá gente? Lá em cima a gente não esfuma só o cantinho externo e interno. Agora eu vou vir com esse pincel que é o 03 e essa sombra mais escura e vou colocar só no cantinho externo pra dar uma profundidade maior ali. Eu vou pegar esse pincelzinho de precisão e vou passar um pouquinho daquela sombra escura também ali só pra fazer o contorninho direitinho ali do cut. Vou usar esse pincel 04 com essa sombra mais escura pra dar mais intensidade. Vou usar o delineador da City Girls que é líquido, que ele é bem fosco e bem bom com esse pincelzinho que também vem no kitzinho da loja da Mayara. Vou pegar essa sombra preta da paletinha da Louis Ansi que ela é um preto mais... é um chumbo na verdade. Pra tirar o final do nosso delineado e ficar bem esfumadinho. Vou usar os cílios postiços da First Sheep. Ficou assim. Agora pra pele eu usei o primer da Ruby Rose que é um dos meus favoritos. Vou começar a corrigir minhas olheiras com o corretivo salmãozinho. E é onde eu quero corrigir. Agora eu venho esfumando com uma esponjinha. E agora eu vou pegar a base da Ruby Rose a L1. Sim, sou muito branca. E vou espalhar com o pincel língua de gato. Depois eu venho esfumando com uma esponjinha. Vou pegar o primeiro corretivo e vou iluminar ali abaixo da minha olheira e nos pontos que eu quero iluminar, tá gente? Isso vai de acordo com o tipo do teu rosto, tá? O iluminado nem contorno arrega até ninguém. Vou pegar esses dois tons aí pra fazer o contorno. Eu faço o contorno como se fosse um triângulo ali pra dar uma afinada. Mas que nem eu disse cada rosto é um rosto. Aí vou espalhando tudo esfumando tudo direitinho. O contorno com uma esponja e a iluminação com a outra esponja pra não manchar, tá gente? Agora eu vou usar esse pó da Benay que é da minha amiga Mayara também. Vou utilizar ali aonde eu iluminei tudo certinho pra ficar bem sequinha essas áreas e não ficar a pele pesada. Espera um pouquinho porque a gente vai fazer a técnica Bake It. Aí depois, enquanto isso eu vou fazendo o contorno. Vou usar esses dois tons com um pincelzinho enxanfrado pra ficar mais fácil a aplicação e tudo certinho. Fazendo o nariz ali também. Agora parece que eu levei uma suinelada na cara, mas calma que a gente vai resolver. Vou pegar o tonzinho mais claro ali da paletinha e vou esfumando. Agora a gente vai pegar esse pincel vassourão e varrer todo aquele pó que a gente colocou. Vou pegar essa paleta de iluminadores da Ruby Rose que é maravilhosa. Vou usar esses dois tons com esse pincelzinho da Macrylan que é o 01 e vou iluminando que é essa parte que a gente mais gosta, né gente? Olha que lindo o glow desse iluminador. Agora eu vou pegar o delineador em gel da Louis Ansi com um pincelzinho normal assim mais preciso e vou fazer a parte de baixo do meu olho. Não mostrou no vídeo mas eu botei uma sombrinha preta também pra ele fixar mais e dei uma esfumadinha, tá gente? Agora eu vou usar esse batom maravilhoso que é da Lash Splash Lash Splash não sei falar mas é linda essa cor e tô aplicando ele eu amei com essa maquiagem deu super certo ele é super fácil de aplicar e ele não gruda não borra não mancha amei olha que linda a cor dele Então gente o vídeo de hoje foi esse espero que tenham gostado da maquiagem eu fiz um cut luz que é aquela técnica nova que está aí no mercado usei todas as paletinhas da SP Colors e Louis Ansi tá? adorei eu usei essa corzinha aqui pra fazer a pálpebra luz e ficou divina eu amei demais gente o efeito que essa maquiagem dá parece que ela abre mais o olhar e usei delineador tudo baratinho gente tudo baratinho e eu fiquei impressionada com a qualidade de alguns produtos que eu não tinha testado ainda e esse batom gente que ele é muito lindo em mim ele fica esse tom mais escuro mas depende do tipo de pele também e ele tem uma qualidade muito boa ele seca nos lábios ele não tem cheiro forte ele seca nos lábios não gruda e é perfeito gente eu gostei muito esses iluminadores aqui são maravilhosos olha só gente o glow eu usei o branquinho e o rosa ah e o contorno eu já tinha usado então eu sei que é muito maravilhoso e o delineador também ah gente eu gostei de tudo então espero que tenham gostado do vídeo de hoje da maquiagem que possam treinar em casa qualquer dúvida deixa nos comentários se vocês quiserem adquirir algum desses produtos vou deixar aqui embaixo o link pra vocês e é isso beijinhos até a próxima tchau tchau